Vem cá, paga o seu nome. Mata o Marcelo. Mata o Marcelo, não dá pra falar o final. Não, não sei se você tem a vida, eu vou jarar. Tá, mas tu vai estar... Não, não. Tu vai ficar com o rosto. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, olha só, eu vou lá pegar o brigo, eu vou lá pegar o brigo. Tá bom. Não aguardo. Gente, olha só, tem um dois aqui que quer fazer uma transformação no meu cabelo. Eu já não tenho cabelo pra deixar careca, eu vou matar ele. Não, aqui é um dos atletas, um dos atletas, um dos atletas, um dos atletas, um dos atletas. Um dos atletas, um dos atletas, um dos atletas, um dos atletas. Então, temos toda a atleta, um dos atletas. Olha só, isso pode deixar mais bela. Quando quiser transformação, você vê, você vai visitar, tá? Oi, gente, olha só. Oi, gente. Oi, gente, se vê. É, mas não pode. É, mas não pode. É, mas não pode. Olha, chama pra transformação. Chama pra cá. Tá filmado? Vai gravar o bolinho pra acumular. Correta, hoje. Acabou de ter um pachado, o bolinho pra mim. Sabe tudo como um pote do 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 pote? Eita, é isso aí, pessoal. Recorto aqui, com ela. Com ela, com ela. A receita está na beleza em sua casa. E hoje teremos aqui 60 livros, ou vários outros, sendo aqui ao vivo, olha só, terá aqui o horário de pauzinhos. O forte será o talco autódico da CEP, e aqui a CEP, que eu vou dar em espera, dura de 4 a 6 dias. Esse é o diferencial aqui da CEP, e se eu te ensinar, é por bem, o CEP já está a 100 anos. E se eu não funcionar, é por bem, o CEP já está a 7 anos. Cerca, pera, 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 Boa noite, boa noite. Ele mandou eu ficar tranquila, gente Será que eu fico? Olha lá a peruca da moça lá Essa moça fica bonita de peruca morena 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 Ei, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vocês conhecem meu canal? Meu canal Não? Vem cá, vem cá Vem cá Essa transformação vai estar lá no canal, tá? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Conhece meu canal? É esse meu? Olha então Vem cá 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 Gente, vamos acabar aqui, vamos arrastando, vamos levando, gente, estamos esperando. Gente, vamos fazer pra gente, olha aqui, ó, que de bom, os cabelos. Olha, gente, vamos saindo aqui, a cada 30 minutos, sorteio, chameu, chameu, olha só. A cada 30 minutos, sorteio, chameu, 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 chameu. Tchau, gente. Tchau, gente.